Olá a vocês! Hoje vamos falar de comodato ou empréstimo de bens imóveis ou móveis. Contrato de comodato é um tipo de contrato previsto na lei brasileira e um dos mais utilizados na prática. Por contraditório que possa parecer um dos menos conhecidos. Sou Issa Araújo, advogada e bem-vindos ao canal. Ainda que os contratantes não tenham ciência, diversos atos cotidianos constituem legítimos contratos de comodato. Devido a sua simplicidade e sua finalidade, muitas vezes não é necessário registrá-lo de forma escrita ou cumprir outras formalidades especiais. O contrato de comodato está previsto nos artigos 579 a 585 do Código Civil. E consiste no empréstimo gratuito de coisas e bens imóveis, como o próprio nome diz. São aquelas que podem ser movidas de um lugar para outro, como computador, joia, dinheiro, etc. E os imóveis são bens infungíveis, aqueles que são personalizados. No Código Civil são previstos duas modalidades de empréstimo gratuito, o mútuo e o comodato. O primeiro trata-se de empréstimo de bem fungível e consumível. Enquanto o segundo, o comodato, que é o tema do nosso vídeo de hoje, é uma modalidade de empréstimo para uso de bem infungível e móveis. Em outras palavras, isso significa que no comodato, o comodatário somente faz uso do bem e este deve ser devolvido ao comodante ao término do contrato. Nele pode se ajustar qualquer prazo de duração para o contrato. Caso não seja determinado o tempo de duração, presume-se que o acordo irá durar pelo período necessário para o uso daquele bem. Mas é vedado ao comodante, aquele que empresta, encerrar o comodato antes de fim do prazo acordado, a não ser em prazo em situações de urgência. Na hipótese de um comodatário, se este não devolver o bem quando no fim do contrato, ele deverá pagar valor correspondente ao aluguel do bem até a sua efetiva restituição. Importante mencionar que a cobrança de aluguel, caso o comodatário não devolva o bem em prazo estabelecido, é uma espécie de sanção, de pena. E não significa que a partir dali o comodato transformou-se em contrato de locação, não. Inclusive, esse é o entendimento dos tribunais brasileiros. Também, quando se empresta um bem imóvel ou móvel, o comodatário deve conservar o bem emprestado como se fosse de sua propriedade e usá-lo estritamente de acordo com o que foi acordado. Um detalhe importante, o comodatário não pode cobrar do comodante as despesas feitas com o uso e o gozo da coisa emprestada. Também é importante esclarecer, como disse, que para formalizar o contrato de comodato não é necessário fazê-lo por escrito. Pode ser verbal para ter eficácia jurídica, mas é aconselhável fazê-lo por escrito, inclusive registrado, justamente no intuito de dar maior segurança e garantia às partes e para evitar problemas futuros. Vejam como esse tipo contratual é abrangente. O contrato de comodato pode ser da totalidade ou de parte de um bem e não é necessário que o comodante seja o proprietário desse bem para emprestá-lo ao terceiro. O importante é a pessoa ter a posse daquele bem. Tenho recebido várias perguntas sobre situações de uso campeão, que é possibilidade de empréstimo de imóveis por familiares e amigos e perguntam se nesses casos a pessoa pode ajuizar uso campeão de determinado bem. E digo a vocês que não pode. Por ser um contrato gratuito e na grande maioria das vezes é verbal, causa confusão e também em muitas situações pessoas querem se beneficiar. Mas vejam, os critérios legais para uso campeão são Primeiro, posse mansa e pacífica, significa que não pode ter sido reivindicado aquele bem. Segundo, a pessoa precisa agir como se fosse dona do imóvel. E terceiro, o prazo aquisitivo, o tempo que a pessoa ficou na posse daquele bem. Então, tratando-se de contrato, de comodato, mesmo que verbal, não dará motivo, causa para aquisição de propriedade por prazo aquisitivo, através de uso campeão. Isso porque trata-se de posse precária, uma mera tolerância do proprietário que permitiu o uso do bem, sem contudo se dispor do seu domínio. Assim, comodato ou empréstimo, não gera direito algum e é revogável a qualquer momento. Pois bem, espero que o vídeo seja importante para você. Peço que curta e inscreva-se no canal e ative um sininho, pois todas as terças e sextas-feiras venho postando vídeos novos. Sempre procurando falar sobre situações referentes às dúvidas das pessoas que me enviam. Até o próximo vídeo, então!